Música Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Música O Cadastro Ambiental Rural foi prorrogado para até 31 de dezembro de 2017 para todas as propriedades rurais do Brasil. A decisão do presidente em exercício, Michel Temer, foi publicada na edição da última quarta-feira do Diário Oficial. O texto determina que o novo prazo pode ser prorrogado por até mais um ano. A medida estabelece ainda que, após o prazo de 31 de dezembro de 2017, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola em qualquer uma de suas modalidades para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. A decisão é resultado de uma medida provisória aprovada pelo Congresso com dispositivos que pediam a renegociação de dívidas de crédito para produtores rurais. Essas propostas, no entanto, foram todas vetadas. Em maio, a presidente Dilma Rousseff já havia prorrogado para até 5 de maio de 2017 o prazo do CAR, mas apenas para os pequenos produtores, com imóveis com até 4 módulos fiscais. A medida, no entanto, gerou revolta do setor. Com o cadastro, produtores têm direito aos benefícios trazidos pelo Código Florestal. Legenda Adriana Zanotto